Olha que maravilha esse prato! Pô chique esse prato, hein? Ficou demais, velho! Tá lindo! Então, esse chinitzo, vou ensinar o pessoal a fazer esse chinitzo hoje. Será que eles vão conseguir fazer com você? Vai! Muito simples, velho! Isso aqui não tem... É só ir lá na Avenida Brasolaia Costa, na Casa de Carnes Rodrigues, que você vai ver o chinitzo pronto, só pegar, levar pra casa, e o resto da receita tá aqui no vídeo. E na Loja 2 também, Requerias Acácias, lá no Poço Martinês, a gente também vai ter o chinitzo lá pra você pegar e fazer em casa, coisa rápida. É isso aí! Muito fácil, cê viu que foi muito fácil nós fazendo aqui. Foi, rapidinho. Nós ficamos em dois aqui, porque pra te dar algum serviço também, né? Porque cê tá muito empolgado. É, cês gostam de me dar coisa pra fazer, né? Ô Pedro, então vamos começar, então. Vamos fazer o chinitzo, e você vai fazer a batata. Fechou, batata dureira? É uma batata dureira. E esse chinitzo aí, como é que é? Cê fez, faz lá no açougue? Eu faço lá na Brasolaia lá, Pedro. É o lombo de porco cortado em bife, a gente amassa ele, bate ele, fica grandão, e aí tempera e faz empanadinho. Fica maravilhoso, crocante. Ó, o chinitzo, ele é uma carne que é feita muito na Alemanha, na Áustria, a gente tem costume de fazer esse prato, é delicioso. Então, tanto cê pode fazer com lá na Áustria, na Alemanha, mas é com carne suína. Mas cê pode fazer com frango também, tem que amassar ele, deixar ele bem fininho mesmo, aí tempera, só com sal, pimentinha, do reino, e aí empana ele e frita, fica crocante. E geralmente serve ele com batata, pode ser uma salada de batata, pode ser uma batata dureira. A batata aqui a gente só cozinhou, cortou ao meio e tá dourando ela agora. Isso, é isso. Pra nós colocar no, fazer a decoração do prato e também servir junto. E galera, ó, a batatinha, na hora que ela chegar nesse ponto aqui, bem douradinha. Pera, a gente vai deixar todas mais ou menos nesse padrão, a gente já começa a virar. E o pai, qual que é o segredo pra chinitzo ficar bem fritinho, douradinho? Ó, o segredo, eu gosto de colocar a gordura fria, coloca um pedacinho de manteiga na gordura e deixa ela aquecer. E a gente vai fritando, vai jogando o óleo por cima do bife, que eu gosto também, esse negócio de ser só pôr pra de um lado. No meio ele acaba ficando... Não, é que ele já vai dourando, ele já vai ficando crocante a farinha, né? Fica molhada no meio. Isso, na hora que você virar, é só pra finalizar o outro lado. Você vê, ó, que ele já tá ficando douradinho de um lado só, já, ó. Ó, e quando ele ficou dourado assim, então você deixa ele escorrer o excesso de óleo, da gordura. Nós vamos colocar em cima do papel toalha aqui, pra ele tirar o excesso mesmo. Pra ele secar um pouquinho? Isso, pra ele secar. Aí, ó, é isso aqui, ó. Já tem que ir tirando esse, jogando óleo por cima dele, pra ele ficar igual. Essa daqui tá pronta, vamos tirar ela, Pedro? Ô Pedro, vou fazer uma saladinha de pepino refrescante também, pra comer com esses chinitos. Pra comer com chinitos? É, pra comer junto com os chinitos. Vai combinar. Nossa, você vai ver, maravilhoso. Umas quatro colheres de creme de leite. Aqui vai o sal, uma pimentinha, né, que não tem jeito de ficar sem. Duas colheres de vinagre, vinagre balsâmico. Uma colherinha de açúcar, pra tirar a acidez do vinagre. Coloca só uma gotinha de azeite e coloca salsinha. A gente faz a emulsão. Entra com os pepinos. Só isso? Só isso. Ô Pedro, agora eu vou fatiar ele, vou pôr no prato lá pra montar. Ah, fica mais bonito. Fica mais bonito e também fica mais fácil também pra se servir, né Pedro? Olha a crocância, Pedro. Vou pôr um pedaço já, pode ou não? Tá. Ô Pedro, você sabia que decoração nunca pode ser par, tem que ser sempre ímpar? Como assim? Ah, ou você põe três, ou põe cinco, ou põe sete. Aí daí pra frente você põe o que você quiser. Ah, entendi. Ok, vamos experimentar então. Vamos lá, tá demorando. Vamos ver, ó. Vou pôr um limãozinho aqui que fica bom demais, cochinizo. Vamos ver se o pepino ficou bom mesmo, vai. Experimenta que tá na hora de você comer essas coisas aí também, né? Vamos ver, vamos ver. É isso aí, ó. Vou pegar logo dois aqui. É. Nando, só podia ser você, né? Hum. Hum, você gostou do pepino? Mas combinou o pepino com o finisco? Lógico, combina. É muito refrescante. Tá bom. Ficou bem crocante. Bom, é? Uhum. Você vê que prato gostoso, simples de fazer. Uma delícia, muito bom. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos lá na Brasa Laia Costa, dois mil e noventa. De segunda a sábado, das oito horas às dezenove horas. E de domingo, das oito horas às treze horas. E na loja dois, Recreio das Acácias, a gente também vai estar lá aberto de segunda a sábado, das oito às dezenove e trinta. E domingo feriado, das oito às treze e trinta. E é a casa de carnes Almir Rodrigues.